Mas enquanto a chuva não vem, o tempo seco e a poeira colaboram para o aumento da incidência de alergias respiratórias. E o que muita gente faz? Vai lá na farmácia e compra aqueles descongestionantes nasais ou até mesmo antialérgicos para tomar sem nenhuma orientação. Mas os especialistas alertam, viu? Esses medicamentos em excesso são um perigo para a saúde. Falta de ar, nariz totalmente tampado e muita coceira no olho. Esther convive com esses sintomas há mais de 20 anos. Ela tem rinite crônica. E esses vidrinhos de descongestionantes nasais aí acompanham onde quer que ela vá. Acabam sendo amigos inseparáveis. Tem época que eu uso o mais, entre aspas, o mais fraco. Época que eu uso o mais forte, porque o mais fraco não faz mais efeito. Mas totalmente viciada, não fico sem. E quando o remedinho acaba... Sobra para o meu esposo que ele tem que buscar ou ele vai em casa buscar ou ele vai em alguma farmácia. Mas já aconteceu de eu sair da festa. Já o Natan sofre de rinite alérgica. E é só chegar essa época do ano, de pouca chuva e muita poeira, que ele fica com o nariz entupido e dificuldades para respirar. Os olhos começam a lacrimejar, o nariz coça muito, uma dor de cabeça excessiva. Às vezes a gente acaba coçando tanto que acaba até sangrando um pouco o nariz. Quando você foi no médico, o que ele te receitou? Ele me receitou uma dose diária de um descongestionante junto com um antialérgico, que é o mesmo medicamento. E em casos de crise, eu tomo outro antialérgico à parte. Máximo uma vez por dia. E você toma uma vez por dia? Não, acaba passando até três vezes por dia. A venda de medicamentos para combater as alergias respiratórias dispara nesta época do ano. Somente nesta farmácia, a procura aumentou 40% nas últimas semanas. E os campeões de vendas são estes aqui, os descongestionantes nasais e os antialérgicos. Pode ser comprado sem a receita, mas são tarjados. Tarjados, ele tem que ter uma indicação médica. Mas a pessoa consegue comprar ela livremente se ela não passou pelo médico, por exemplo? Por não ser controlado, sim. Mas a facilidade para conseguir esses medicamentos não significa que eles não ofereçam riscos. Primeiro, aumento de batimento de frequência cardíaca, levando a um ataque cardíaco. E pacientes que têm uma predisposição podem levar até a arritmias cardíacas. Aumento de pressão arterial, porque eles são vasoconstritores. Eles contraem os vasos, não só nasais, mas no corpo todo. Então aumenta a pressão arterial. Esses são os principais casos. Aí vem detalhes assim, boca seca. Isso é muito comum por todas essas questões de efeitos colaterais. E quem utiliza os medicamentos sem orientação, acaba exagerando na dose. O médico orienta. Cuidado com a superdosagem. É tomar comprimidos a mais, usar os descongestionantes em doses exageradas. Procure uma orientação. Às vezes do próprio farmacêutico. O farmacêutico está habilitado a orientar. Não use de forma indiscriminada, não.